Vamos ver agora como é que ficou esse almocinho Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drika, sejam bem-vindos aqui no canal Bom, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog e eu vou preparar o meu almoço Eu pensei em fazer assim um escondidinho de frango e fazer alguns legumes pra acompanhar Então, bora lá assistir o vlog Então gente, pra fazer o escondidinho, primeiro eu tô cozinhando a couve-flor aqui no vapor E aí eu já tenho pronto o franguinho desfiado Aqui tem mais ou menos umas 100 gramas de frango que já tá desfiado e já tá temperado Então ter ele prontinho já vai deixar assim tudo bem prático E fica até como uma dica pra vocês Sempre que vocês puderem já deixar porções de frango desfiado Facilita muito no dia a dia Porque aí você pode usar pra criar uma receita pra fazer um escondidinho Ou então pra fazer recheio de tortas, pra fazer uma crepioca recheada Então eu acho que deixa muito prático você sempre ter um franguinho já temperado, desfiadinho Que se deu na cabeça de fazer qualquer coisa, tá já prontinho e vai ganhar tempo Bom, pra eu ganhar tempo, tô cozinhando a abóbora japonesa junto com a couve-flor As duas juntinhas aqui no vapor Mas aí a abóbora eu vou usar pra uma outra coisa E a couve-flor pro escondidinho Bom gente, a couve-flor já cozinhou Então agora eu vou misturar aqui nela uma colher de sopa do requeijão sem lactose Vou colocar um pouquinho do sal rosa e pimenta do reino Bom, e agora eu vou processar tudo aqui com esse mixer Bom, agora eu vou montar o escondidinho Eu vou colocar o frango E agora aqui em cima dele vou colocar o purê Bom, e agora aqui por cima eu vou jogar um pouquinho de queijo ralado Bom gente, ó, prontinho Mas ele já tá prontinho pra levar no forno Mas antes de levar no forno eu vou preparar uma outra coisinha Já vou mostrar Lembram da abóbora que eu cozinhei junto com a couve-flor? Então, vou agora colocar ela no forno pra dar uma douradinha E junto com ela eu vou colocar essa abobrinha aqui cortada em rodelas Bom, e agora eu vou temperar com ervas finas, orégano e sal rosa E agora eu vou mostrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu vou levar no forno o escondidinho junto aqui com os legumes. Eu vou colocar aqui no forno a 200 graus, mais ou menos, uns 20 minutinhos, mas pra dar o tempo da abobrinha ficar molinha, da abóbora moranga dar uma douradinha. O escondidinho já tá praticamente tudo pronto. Ele vai junto aqui, mas não embalo. Bom, gente, já deu tempo. Deixa eu ver aqui. Bom, quero deixar mais um pouquinho, porque eu acho que a abobrinha tá meio durinha. Deixar ela um pouquinho mais molinha e o escondidinho, quer ver? Aqui, ó. Eu acho que pode dar mais uma gratinadinha, o parmesão. Então, bora deixar mais um pouquinho, acho que 10 minutinhos. Vou deixar 10, mas vou ficar de olho aqui. Tudo prontinho, gente? Olha que maravilha. Agora eu vou colocar tudo no prato, né? Bora comer. Olha isso. Tchau, tchau, tchau. Prontinho! Almocinho pronto no prato. Vamos agora aqui, ó. Vamos lá comer, gente. Então, esse aqui vai ser o meu almocinho de hoje, gente. E eu quero que você comente aqui pra mim o que você comeu ou vai comer hoje no almoço. Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você vai comer hoje. Eu vou comer essa comidinha aqui sensacional de deliciosa. Vamos ver agora como é que ficou esse almocinho. Ai, gostoso. Hum, levinho. Hum... Nossa, gente. Que delícia esse escondidinho, hein? Hum... Muito bom. Apenas façam. Então é isso, gente, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou colocar o meu comidinho aqui. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal. E convida seus amigos aqui pra conhecer o canal, que tem sempre muita, muita receita gostosa, tem muita dica legal. E pega, escolhe, assim, o vídeo que você mais gosta e compartilha com seus amigos. Vamos chegar rumo agora a 300 mil inscritos. Um beijo de match pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!